Gil Keppel é especialista sobre o Islão e o mundo árabe contemporâneo. O que pensa desta crise entre a Arábia Saudita e o Irã? Assistimos a 47 execuções na Arábia Saudita, o que é muito. 43 eram opositores sunitas radicais ligados à Al-Qaeda ou ao Daesh, que naturalmente, por questões tribais, são muito mais perigosos para o poder da Arábia Saudita do que as minorias siitas. Para fazer passar, mais facilmente, a execução de todos os sunitas radicais, o governo saudito entregou, e ouso dizer, em sacrifício, o pequeno número de siitas que foi executado. Temos a impressão de que a Arábia Saudita se encontra entre a espada e a parede. Por um lado, e a nível interno, os sauditas sentem-se obrigados a lutar contra o extremismo islâmico sunita, que um determinado número de empresários sauditas financiou. Financiaram a Al-Qaeda e o Daesh, grupos que hoje se voltam contra eles. Ao mesmo tempo, e à frente dos sauditas está o Irã, que quer ter uma posição de hegemonia no Golfo. A isso junta-se também o preço do barril de petróleo abaixo dos 40 dólares. E isto coloca um grande problema de equilíbrio orçamental à Arábia Saudita. Aumenta as reivindicações, sobretudo entre todos aqueles que foram excluídos da linha de sucessão, que acaba de ter lugar na Arábia Saudita. Considera que este comportamento relacionado com o petróleo pode ter consequências para o resto do mundo, nomeadamente em termos económicos? O problema é que foram os sauditas que provocaram a queda dos preços, aumentando a produção de petróleo. Porquê? Porque eles queriam atingir os Estados Unidos, que colocam no mercado o petróleo de xisto, e ameaçam a supremacia da Arábia Saudita, a supremacia do petróleo do Médio Oriente. Se os preços forem muito baixos, os produtores de petróleo de xisto, americanos, deixam de poder produzir e os sauditas podem dominar o mercado. O problema é que existe um período de vários meses ou de vários anos até que esta estratégia funcione, e durante este tempo a monarquia pode enfrentar dificuldades financeiras, políticas e sociais terríveis. Sabemos que as duas potências regionais combatem no terreno, na Síria e no Iêmen. Considera que esta situação pode ter consequências nestas duas guerras em particular? Algumas potências encaram esta situação com muita inquietude. A Rússia, por exemplo, que é hoje uma petromonarquia. A queda do preço do petróleo inquieta e muito o Sr. Lavrov. O ministro dos Negócios Estrangeiros russo ofereceu-se para mediar a crise entre o Irã e a Arábia Saudita. E isso é algo extraordinário. Significa que os Estados Unidos não o podem fazer. É também uma forma de mostrar que os Estados Unidos, do Presidente Obama, se colocaram, de uma certa forma, fora da corrida no Médio Oriente. Isto beneficia o autoproclamado Estado Islâmico? A crise diplomática entre o Irã e a Arábia Saudita afeta os dois países, mas também a região. Isto porque se há uma crise, com esta intensidade, a coligação contra o Daesh pode não funcionar. A coligão contra o Daesh não pode funcionar. Gilles Kepel, obrigado por este aclarar. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vamos lá.